Meu nome é Neto e você está no Caponga! E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês este quadriciclo da MXF de 90 cilindradas a gasolina. Diferente da moto, se você quer fazer uma curva, você realmente tem que jogar a direção toda pro lado. Porque se você só jogar o corpo ele não vira. Você tem que jogar, é claro que o corpo ajuda você a equilibrar na curva. Mas você tem que jogar toda a direção pro lado pra ele poder virar, não só jogar o corpo. Deixa eu começar mostrando aqui os detalhes pra vocês. Nós temos essa trava que funciona como um freio de mão, digamos assim. Tá vendo que tá preso? Ele é bem forte, você tem que puxar o freio. Aí você puxa a trava, pronto. Ele tá travado, ele não sai do lugar. E a gente dá um toque pra destravar. Esse é o freio, aqui o modelo dos pneus, pneu AT 145-70-6. No motor nós temos aqui a MXF, estampado aqui, que é a marca do quadriciclo. Aqui a caixa de transmissão, que é automática. Temos algumas especificações aqui. Eu nem acabei de tirar os adesivos ainda, eu já vou remover aqui. 4x2, tração nas duas rodas traseiras. Tá aqui o motor, os dissipadores, porque ele é refrigerado a ar. Temos aqui o filtro de ar acoplado no carburador, que já vem pro motor de 90 cilindradas. Os dissipadores de calor que eu mostrei. Aqui é toda a caixa de transmissão que é automática e é transmitido pras rodas traseiras pela corrente. A gente pode ver aqui por trás, temos o freio a disco, que é um freio central que trava as duas rodas quando você freia. Vou acabar de tirar o plástico do brake light, que ele inclusive acende à noite como uma lanterna. E quando você freia, ele ilumina mais, mostrando que você está freando. Esse daqui é um sistema de segurança igual tem no jet ski. Você deixa no braço da criança, preso, por segurança. Se a criança cair, ela vai puxar a cordinha e vai desarmar, vai desligar o quadriciclo automaticamente. Tem este botão switch de segurança. Aqui nós temos a moda de suspensão e também temos atrás a bateria de 12 volts. Esse daqui é o modelo da bateria de 12 volts. Temos aqui na carenagem a marca MXF, Thor 90, que é o modelo novo, que está com esse novo grafismo, esse novo design, esses adesivos que estão colados aqui por toda a parte. Temos essa alça pra gente poder puxar e empurrar o quadriciclo pra frente e pra trás. Eu nem acabei de retirar aqui. Aqui é o escapamento. Ele está avisando que é quente, realmente fica quente pra criança não relar aqui para não se queimar. Estou removendo aqui o escapamento. Vou mostrar mais umas partes aqui. Os pneus eu já mostrei. A gente tem essa parte aqui, antiderrapagem. É todo serrilhado pra travar bem o pé. Inclusive, esse plástico ajuda a proteger a perna do motor, costuma ficar quente. Essa mangueirinha é do respiro ali do carburador. A chave de liga e desliga. Além de ligar a chave, a gente tem que ligar um botãozinho que eu já vou mostrar pra vocês. Aqui está o tambor da chave, tá vendo? Fica pro lado de cá da carenagem. Aqui tem a suspensão dianteira. E logo, aqui na parte de cima, a gente tem também a fiação dos faróis. São faróis de LED. Inclusive, tem os dois. Tem a especificação do fabricante, do chassis, daqui é o modelo 2022. Temos os dois faróis de LED. São os dois faróis mesmo. Tem a fiação aqui. Eles acendem independente. Acende primeiro esse, depois o próximo que a gente acende direto na manete. Aqui a parte da frente, a gente tem também uma proteção aqui de ferro, assim como traz pra gente poder puxar. Aqui está a parte dos freios, nas duas rodas e a suspensão dianteira. Agora sim, na manete do lado esquerdo, nós temos um botão de ignição. Liga ou desliga. A gente deixa ele aqui pra baixo e a gente vai ligar a chave. Aí sim, tem que estar ativado aqui pra baixo. A gente vai dar partida, ó. A gente vai apertar o freio e dar a partida nesse botão vermelho aqui embaixo. Ele vai pegar. Aqui tem os faróis que eu mencionei, alto e baixo, né? A lanterna, no caso, e o farol. Aqui é o fluido de freio. A gente usa o DOT 4, que está especificado ali. E aqui a gente tem o respiro da tampa do combustível, que é a gasolina. E também temos essa proteção em espuma aqui pra criança não bater pra proteger. Ele é acolchoado. Aqui é o respiro do tanque que eu mostrei pra vocês. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. E aqui do lado direito nós temos o freio também. Os dois lados são freio. O esquerdo e direito é freio. Não tem a embreagem. É só acelerar. A embreagem é automática. O acelerador é aqui embaixo. E temos esse limitador, que é um parafuso que você regula pra ele não correr tanto. Você regula pra segurar, pra calibrar, digamos assim, a aceleração. Pra criança não ter uma aceleração muito agressiva. Você pode limitar o acelerador. Não é igual de moto para a segurança da criança. Porque a criança pode cair e continuar segurando, acelerando e ele vai embora e a criança vai arrastando, né? Então, por essa segurança, o acelerador é aqui no dedo. Basta segurar e acelerar e tem o limitador de velocidade. Eu coloquei ele em pé pra mostrar toda a parte de baixo pra vocês aqui, ó. A gente já vê a suspensão com o amortecedor, o sistema de mola dos dois lados das rodas dianteiras. E essa carenagem aqui, todo o chassi, né? O chassi de proteção do motor. É a estrutura que aguenta todo o peso, né? Ó, tem uma proteção aqui no disco e também na corrente. Estou entrando aqui no site da MXF Motors pra mostrar esse modelo do quadriciclo. Inclusive, ele está com promoção aqui, ó. O novo Thor 90. Ele está com cupom de desconto aqui, ó. Ele tem o motor 4 tempos, né? Tem o quadro em aço tubular. Ele tem freio a disco. Ele tem a transmissão automática. A suspensão dele está falando aqui. O botão de segurança, se a criança cai igual do Jet Ski, ele desliga automaticamente. Tem um cordãozinho. Ele tem também faróis de LED. Vamos abaixar aqui. Aqui a gente tem as cores, ó. Amarelo, tem o azul, tem o vermelho que é o que eu estou mostrando pra vocês. E nós também temos o verde. Aqui tem o indicativo dos faróis de LED. O motor. E ele está com um novo desenho, um novo grafismo. Aqui nós temos a especificação técnica do motor e do quadro. Motor de 90 cilindradas, 4 tempos. Mono cilindro a gasolina. Potência. Sistema de ignição. Velocidade máxima. Sistema de transmissão. Movimentação. Refrigeração a aro. Sistema de alimentação carburador. Sistema de partida elétrica. E o rendimento 30 km por litro. Sistema de embreagem automática no banho de óleo. Aqui em suspensão em freios. Ele já mostra o quadro tubular. A suspensão traseira. A suspensão dianteira. E os freios dianteiro e traseiro são a disco. Temos aqui as dimensões, o diâmetro das rodas traseiras, capacidade do tanque, capacidade de carga, altura do assento, os aros, peso e porte. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva no canal. Clique no sininho para não perder nenhum vídeo legal como esse. Dê um like, dê um like, dê um like. E compartilhe com todos o que você quiser. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E... Cabou! Cabou!